Aos nossos alunos do curso da disciplina de viabilidade financeira e de negócios, para quem não foi na correção de prova. Então nós tivemos lá algumas questões quanto às diversas visões do negócio. Podemos afirmar que a alternativa correta era a B, a econômica. A visão econômica faz com que enxerguemos a empresa como uma geradora de valor. A segunda questão, as decisões de capital nas organizações pertencem ao nível estratégico, pois implicam mudanças no relacionamento de empresa com os parceiros. Quem está no topo, quem tem mais poder, é que pode tomar essa decisão. Ao terceiro, a valorização ou desvalorização da empresa depende basicamente de, e das diversas alternativas que nós colocamos, a ideal adequada era a resposta A, a depreciação econômica, externalidades, lucros acumulados e variações conjunturais. A quarta, os motivos que contribuem para a inviabilidade de um negócio. Pode ser, isso que era um presentão para ninguém te dizer na prova, né? Era o descuido na gestão do negócio, a estrutura inadequada e os problemas legais. Por fim, a questão dissertativa exigida. Quinta, aborde um tema muito relevante na avaliação do negócio, o diagnóstico ingênuo. Tranquilíssima essa questão. Uma resposta ideal era, o diagnóstico ingênuo decorre de interpretações da realidade baseadas em julgamentos pessoais ou relações de causa e efeitos fictícios. Isso é, não apresenta legitimidade ou fundamento para qualquer decisão consequente. No trabalho de assessoria em empresas relacionado à avaliação de viabilidade de negócios, encontraram-se vários estudos com premissas inconsistentes. De forma análoga, é comum encontrarem-se trabalhos acadêmicos à conclusão de curso com planos de negócio em que a localização da planta industrial e o volume de produção, entre outras inscrições, não apresentam a consistência de dados necessários para sua validação ou aprovação. Ou seja, o diagnóstico ingênuo é uma crendice muito bobinha. Até mais!